E se Deus quiser, é o que eu falei, acho que tem muita bola para rolar, tem muita coisa ainda para acontecer. E é o que eu sempre falo, a gente nunca deve deixar de acreditar em você mesmo. O trabalho está ali, as pessoas estão ali, mas o que importa é o que você acha, é o que você pensa e você correr atrás para fazer com que as coisas deem certo, porque vai dar. Fala povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa. Hoje a gente está de podcast, convidado super especial. Antes de tudo, queria agradecer a esse negócio, nossa parceira aqui, e também a Tizan Digital, que produz todo esse estúdio para a gente fazer o podcast na maior qualidade. Porque hoje temos Fabiana Claudino! Fabi, tudo bem, Fabi? Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Fabi, Claudina, bicampeão olímpica, seis superligas, estou contando certo, seis superligas, esposa do Vini, mãe do Azar, enora do Netinho! Isso mesmo. Cara, eu tenho que perguntar, eu tenho que começar com isso, que é irresistível. Você vai muito almoçar na casa do Netinho? Vou, vou. O Netinho é uma pessoa muito próxima, né? Então ele sempre faz questão quando a gente, almoço de domingo, às vezes quando tem algum show que a gente consegue ir no sábado, ou tem uma feijoada, alguma coisa, ou ele está na nossa casa. Então ele é uma pessoa muito presente, então ele sempre está com a gente ali o tempo inteiro. E você chega cantando, estou chegando lá, você não chega? Não, não chego não, não chego. Mas nem a primeira vez quando você foi? Não, mas... Eu vou conhecer o Netinho, você não pensou? Na cabeça, estou chegando lá, claro. É fácil eu assumir uma coisa para você? Pode. Você acredita que eu já cheguei a escrever uma carta para ele? Antes de tudo? Antes de tudo, quando tinha aquele programa das princesas. Para participar? Para participar. Então eu cheguei a escrever essa carta, e aí um dia eu contei para ele, morrendo de vergonha, quando eu conheci o Vini, né? Eu falei assim, nossa, quando eu era novinho, eu amava aquele programa. O Dia das Princesas, eu queria, eu sonhava com aquele negócio de andar no limusine e tal, e eu cheguei a escrever uma carta para o programa, você acredita? Que legal! Olha como a vida é, né? Olha como que a vida é. Eu falo que o mundo é muito pequeno. É muito pequeno. E eu ficava assistindo, eu ficava olhando ali, e eu não tinha nem noção. Para mim era uma coisa muito distante. Deixa eu fazer um papo mais esotérico contigo. Eu acho que, sabe o que é? A gente vibrar nessa energia, que a gente quer muito esse negócio, sabe? E de certa forma isso acontece. Talvez, né, não só o dia de princesa, mas talvez conhecê-lo também estava no seu imaginário. E de certa forma vibrou e o universo conspirou a favor de vocês. É, eu acredito muito nisso. Eu, uma vez eu já ouvi falar, né, que a gente sempre está perto daquela pessoa que você imagina. Que essa distância não é tão longa quanto a gente imagina. E isso sempre, muitas vezes isso já aconteceu comigo. Acho que com o Netinho foi uma, né, desde novinha de assistir o programa e querer participar. E uma foi com a Naomi, que eu nunca imaginava que eu ia conhecer a Naomi Campbell, que eu assistia também. Antes de ser jogadora de vôlei, eu queria ser modelo. E aí eu tive a oportunidade de fazer um ensaio para a Vogue junto com ela. Você postou esses dias essa foto de novo? Ah, essa foto eu não canso de postar. Não, só que assim, eu na minha total ignorância, quando eu vi a foto, eu pensei assim, eu nem sabia que a Fabi tinha uma irmãzinha. Porque a Fabi está aqui, evidentemente, 1,93, a Naomi deve até ser alta, né, ela é modelo de passarela, 1,75, 1,80. É, por aí. E está sempre assim, mas a foto é linda, né, a foto é muito linda. Não, essa foto, eu falo que se eu puder postar ela todos os dias, eu vou postar, porque ali foi realmente a realização de um grande sonho, e é aquilo que eu te falei, eu nem imaginava quando, que eu vou imaginar encontrar com a Naomi e ter essa oportunidade de tirar uma foto ali junto com ela. Cara, muito legal. Vibrem, vibrem numa energia que isso pode acontecer. Mas você falou que você gosta desse negócio de desfilar, de modelar, né, tem muitas fotos produzidas, assim, eu lembro do seu ensaio de grávida, né, com barrigão, ficou lindo também. Ah, eu gosto muito, é uma coisa que eu sempre, desde pequenininha, eu ficava na frente da televisão, eu olhava aquelas revistas, e aí eu tinha esse sonho de ser modelo, de desfilar, de tirar foto, só que aí eu sempre fui barrada por conta da minha altura. E aí, naquele início ali, quando eu tinha 12, 13 anos, eu recebia alguns convites de algumas agências, mas os meus pais tinham um pouco de medo, um pouco de receio ali. Era tudo muito novo, né, a gente não sabia como que as coisas funcionavam. Então, a minha mãe falava assim, ah, não, filho, vamos ver se a gente consegue outra coisa e tal, e aí foi quando surgiu o vôlei na minha vida. Mas isso sempre ficou na minha cabeça, então toda oportunidade que eu tenho, tudo que aparece, com certeza, eu vou lá e aproveito esse momento. O que é pra fazer? Vai ter foto? É. Eu lembro que eu fiz uma reportagem contigo, que a gente te levou no Teatro Municipal de São Paulo, e a Fabiola, assim, toda detalhista, assim, mas quem que vai maquiar? O que que ela vai usar, sabe? Né? Você toma todo um cuidado, assim, e mostra realmente que, além de ter o sonho e de gostar, que você tá inserida nesse meio. Sim. Você falou do seu início, né? O seu início foi meio que sem querer, assim, foi uma oportunidade, assim, não foi? Foi, foi, completamente. Eu não assistia vôleibol, eu não gostava de esporte, eu não praticava muito esporte na escola. A única coisa que eu brincava ali era o handball. Isso eu gostava de brincar ali na hora do recreio, na hora da educação física, mas eu nunca fui ligada muito ao esporte, eu fui sempre, né, ligada a essa parte aí de moda. O meu irmão, ele já jogava basquete, então o meu irmão era apaixonado pelo esporte. Bruno. E aí a minha mãe começou a ficar preocupada, porque eu comecei a ficar muito alta, com 12 anos, 13, eu já tinha 85. Eu também. E aí a minha mãe já começou a ficar preocupada e falou, nossa, eu vou levar minha filha no médico, acabou me levando lá no pediatra e falou, não, eu preciso de um remédio pra minha filha poder parar de crescer. Chegou lá e ele falou assim, não, que isso, leva sua filha pra praticar esporte. E aí, nessa coincidência, tinha um teste, tinha uma peneira. E aí meu irmão chegou em casa e falou, mãe, vai ter uma peneira de vôlei lá no clube e tal, por que você não leva a Fabi? A minha mãe falou assim, ah, legal, vamos. Nossa, no dia que minha mãe falou isso, eu chorava. Eu chorava. Eu falava, não, mãe, pelo amor de Deus, não me leva, eu não quero ir, eu não quero ir. Enfim, fui fazer o teste e se eu lembrar, um sábado assim, tava lotado, tinha muitas meninas assim, e tava muito cheio. Só que eu era mais alta, eu chegava assim, eu era mais alta assim, disparado. Aí a técnica veio, que é a Yara Ribas, lá do Minas Tênis Clube, e ela olhou e falou assim, olha só, pode ficar tranquila, na segunda-feira você volta aqui, já vem com seus documentos e a gente vai conversar pessoalmente. Gênia, né? Tipo, gênia, porque pra que que eu vou fazer uma fadiga dessa com a menina desse tamanho, né? E aí eu acabei nem fazendo aquela peneira ali, aí no início da semana eu já fui lá, já comecei a treinar, ela começou a me explicar e tal, e aí eu lembro que aquela semana eu ia chorando, aí a mamãe, você tá gostando, por favor, não, porque eu não sabia, eu não sabia movimento, eu não sabia que era toque, eu não sabia que era manchete, eu não sabia me posicionar, eu não sabia nada. E aí a Yara, com toda a sua paciência, ela foi ensinando, ela foi conversando muito, ela foi muito amiga ali, além de ser professora, né? E aí eu fui começando a gostar, e aí eu falei, não, acho que é isso que eu quero pra minha vida. E aí, graças a Deus, eu sempre tenho facilidade de pegar as coisas fáceis, acho que treinando, né? Então eu comecei a treinar, comecei a treinar e aí eu falei, não, acho que isso aqui dá sim, acho que aqui eu consigo ver um futuro. O que eu ia dizer, assim, é que diferentemente de muitas pessoas altas, né? E quando é jovem, você vem com uma coordenação fina, né? Porque geralmente, ah, é grandão, não sabe andar. Não, você não teve nunca esse problema, né? Porque teve, consegui aprender fácil, ainda mais jogando vôlei, que é um esporte difícil, porque você não retém a bola, né? Então você rebate a bola, então você precisa ter uma coordenação fina muito elevada. É, eu acho que o que ajudou muito também é que naquela época a gente brincava muito, né? Então eu sempre fui uma menina de rua. Ah. Então eu sempre fui uma menina de rua, eu era molequinho mesmo. Tudo que meu irmão fazia, eu queria fazer igual. Então eu brincava, é, sei lá, subia a árvore. Subia a árvore é mentira, que você nem precisava. Era só segurar, já estava lá. Mas eu acho que isso me ajudou bastante. E minha mãe, ela tinha uma coisa que, a minha mãe, ela tem 80. Então quando a minha mãe era mais nova, a minha mãe tinha vergonha da altura dela. Ah, ela pensou que você passasse, ia passar várias coisas. Exatamente, então a minha mãe, junto comigo e com meu irmão, ela ficava o tempo inteiro arrumando a nossa postura. Estica o ombro, estica a coluna, estica não sei o que. Então o tempo inteiro a minha mãe levantava o nosso queixo e ficava, não, arruma essa postura, arruma essa postura. Então minha mãe sempre, desde pequenininha, minha mãe sempre ficava em cima disso. Então eu acho que isso também ajudou bastante. Então ali, acho que foi essa facilidade, comecei a treinar, comecei a pegar, comecei a gostar. Vi uma grande oportunidade também de mudar a vida da minha família, de mudar a minha vida, de ver outros horizontes, de querer chegar a sonhar. E aí foi onde eu agarrei com tudo ali. O Adson foi seu técnico onde? O Adson foi meu técnico na primeira seleção de base. Ah, na base. Na base do Infanta. Que hoje seria o sub-16, sub-18? Isso, é. Sub-16, sub-15, né? E é verdade que ele olhava pra você e pra Joicinha e falava assim, vocês ainda vão ganhar muito dinheiro e vocês não acreditavam muito? Não, a gente dava risada. Porque antes na seleção, é muito louco isso, quando você chegava lá tinha teste. Então você fazia vários testes. Você fazia teste de manchete, você fazia teste de toque, você fazia teste de saque. Nossa. E hoje não existe mais isso, né? E aí eu e a Joicinha, meu Deus, a gente não passou em nada nesse teste. E a gente olhava as outras meninas, as meninas fazendo tudo certinho. E aí eu lembro que tinha um teste de saque que ficou eu na beiradinha assim e a Joicinha ficou do meu lado. E aí você começava nesse teste, você começava sacando da linha, depois você vinha um pouquinho mais pra trás, um pouquinho mais pra trás. O da linha, o nosso saque ainda passava. Quando a gente deu um passo pra trás, o nosso saque custava chegar na rede, não passava de jeito nenhum. Então assim, o teste de ataque, tudo bloqueio, meu Deus, foi um desastre assim. Aí quando eu saí de lá, a gente foi pra uma outra sala e eles iam fazer o corte das meninas. E aí eu e a Joicinha falaram assim, nossa, a gente já foi cortada, né? A gente nem vai estar aqui nessa seleção e tal. E a gente mó triste assim. E aí o Adson começou a falar os nomes. Ó, agora vai ficar fulano, fulano, fulano. E ele não falou o nosso nome. E a gente tão inocente naquela época que a gente falou, mas você não vai falar o nosso nome? Porque a gente achou que a gente nem ia ficar naquele grupo. E aí foi ali que o Adson fez um grande trabalho com a gente, que ele começou a colocar, era na época eu, a Joyce e mais duas outras meninas, a treinar sozinhas. Então a gente ficou, sei lá, uns três, quatro meses treinando sozinha. Literalmente sozinha. A gente ia todo dia fazer paredão, fazia toque, fazia manchete. Depois que a gente juntou com o grupo. Então acho que isso fez uma grande diferença na nossa vida. Porque ali ele teve tempo e ele pegava a gente literalmente sozinha, parede o dia todo, e treinava de manhã, e treinava de tarde. E aí foi aí que a gente conseguiu dar uma evoluída. Caramba. Mas então você tem uma convivência de seleção brasileira desde os seus 16 anos direta, né? Direta. Só parou pra engravidar. Só parei pra engravidar. Caramba. E a seleção passa na sua cabeça ainda? Olha, a gente nunca fala nunca, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo jogar vôleibol, eu amo estar ali dentro de quadro. Eu acho que aquela atmosfera de torcida, de ainda ter o friozinho na barriga, ainda faz parte da minha vida. Mas eu acho que a seleção tá muito bem servida. Acho que a gente tá vindo aí com gerações que tão realmente correndo atrás, que tão conquistando espaço cada dia a mais. Então, eu falo que o meu futuro a Deus pertence. Eu não falo não, mas eu tô pensando num dia após o outro. Bom, então, assim, está em aberto, né? Não quer dizer que a porta tá fechada. Se alguém bater lá e tocar a campainha, assim, pô, pra bitafinha, opa, estarei, né? Dá pra pensar assim. Sim, acho que a gente nunca pode fechar as portas, né? Eu acho que... Pra quem gosta de vôleibol, pra quem respira o vôleibol, pra quem fez parte ali da seleção a vida inteira, eu nunca vou fechar a porta pra estar ali. Mas é o que eu falo. E não... Acho que a seleção tá bem servida. É o que eu falei pra você. Eu acho que as centrais estão cada dia mais conquistando o seu espaço. Acho que com a volta da Thaís ali é indiscutível. Não tem nem o que falar. A Thaís tá ali dentro de quadro de novo. Então, assim, não falo não. As portas estão sempre abertas, mas eu tenho meu pezinho no chão e penso dia após dia. Mas, assim, eu acho que... Eu vou usar o fenômeno Carol Gattaz. Eu até falei isso pra ela, assim. A Carol sempre foi uma jogadora e uma pessoa muito inteligente, né? Mas a partir do momento que ela... Ela mudou o físico dela, né? Porque ela ficou uma central muito mais forte do que ela era na primeira carreira. Falando fisicamente mesmo. E ela conseguiu jogar a última Olimpíada com 40 anos, né? E ela, apesar de estar voltando de lesão, ela pensa em jogar Paris 2024. Com 42 ela tá agora, né? Você vai estar aí com 39, né? Tipo, olhando isso... Eu quero te perguntar. Olhando isso, te deixa motivada e você pensa em parar? E, tipo assim, tem uma... Ah, não. Com 40 eu não vou mais. Sim. É que, assim, eu acho que algumas prioridades da nossa vida, sendo bem aberta aqui com você, eu acho que elas chegam a um patamar que ela vai mudando. Acho que hoje, graças a Deus, eu sou bicampea olímpica. Eu faço parte da seleção desde 18 ali. Foi quando eu fui pra 2004. Na seleção adulta, você tá falando? Na seleção adulta. Que eu fui desde o início ali. Então, muitas coisas ali eu conquistei. E eu abri mão de muita coisa. Então, hoje também eu quero conquistar as minhas coisas pessoais também. Então, hoje eu sou mãe do Azaf, que era uma realização grande que eu tinha. Como mulher, como mãe. Era uma coisa que eu sempre falei desde novinha. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. É de casar, de ter o meu esposo. E a gente sabe que quando você tá ali na seleção, quando você divide clube e seleção, é uma demanda muito grande. Então, você conseguir conciliar com esse lado pessoal é um pouco mais complicado. E hoje eu quero sim. Eu quero estar com o meu filho. Eu quero curtir cada momento. Eu quero viver todas as fases perto dele. Tanto que, desde o início, a gente abriu mão de ter alguém nos ajudando. A gente não quis ter uma babá. A gente não quis ter uma ajudante. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente ali quando não tem o que fazer. Mas eu e o Vini, a gente sempre tá nessa dinâmica, nessa correria. Porque eu queria realmente viver esse momento mesmo. De mãe, de estar ali com o filho. De colocar pra dormir. De dar banho. Enfim, todas essas obrigações. Então, quando eu vejo a Karol Gatais, eu acho que eu fico muito feliz. Porque antes as pessoas taxavam a gente. Acho que elas colocavam ali. Ai, tá muito velha. Não tem condições de estar ali. Tem que aposentar e tal. E eu acho que ela prova, não. A Karol Gatais é uma pessoa... Eu conheço a Karol também desde muito novinha. É uma pessoa que corre atrás. É apaixonada pelo que faz. Ela se cuida. Então, assim, eu acho que toda oportunidade que tiver e ela puder aproveitar de estar ali na seleção, de conquistar mais uma medalha, eu acho que ela tem que aproveitar. Eu estou numa outra fase. Entendeu? Que eu quero curtir, sim. Eu quero curtir minha família. Eu quero curtir um pouco a minha vida. É o que eu falo. Eu abro mão de muita coisa pra estar ali pela seleção desde muito nova. Desculpa, Fabi, mas é que faz todo sentido estar falando, né? É questões de objetivos, né? Naquele momento, lá atrás, o seu objetivo era jogar os Jogos Olímpicos. A gente está falando da Karol pela longevidade, mas a Karol não tinha jogado, né? Então, ela experimentou isso e quer de novo e está se cuidando, se preparando pra isso. E você está se preparando pra um outro momento da sua vida, né? Acho que é super normal. É, sim. Não que eu não me deixe de cuidar pra estar em casa. Não, não. Zero isso. Exatamente. Eu gosto de me cuidar. Eu gosto de me cuidar do meu físico. E esse ano é muito louco, assim. É importante até comentar sobre isso. Eu vim do ano de gravidez e quando você engravida aqui no nosso país, a gente sabe, né? Principalmente nós mulheres. A gente é muito colocado em prova. Se você vai conseguir voltar, se você não vai conseguir voltar. E aí, aquela coisa de valorização, as pessoas não te valorizam mais. E foi uma coisa que mexeu comigo. Acho que até psicologicamente mexeu comigo. Porque quando a gente volta pra dentro de quadra, você é apaixonada pelo que faz e você espera esse apoio das pessoas. E quando você não tem esse apoio, você fala, uai, mas peraí, eu fiz tanta coisa e você não tem esse apoio? Pô, só parei pra engravidar, só parei pra ter meu filho. E por que as pessoas esperam que depois da gravidez eu ainda esteja uma Fabiana? Existe um processo atrás daquilo. e isso precisa ser respeitado. E foi quando eu comecei a entender esse processo e a me respeitar a Fabiana mãe, a Fabiana depois que teve filho, o processo, principalmente, fisicamente. Porque você começa a entrar na loucura de, pô, não consigo voltar, não consigo ser mais a mesma Fabiana. e aí eu comecei a ter esse olhar pra mim, a pensar, não, você consegue sim, você tá bem, você vai conseguir voltar, você vai conseguir jogar. Só esperar o seu tempo. Então, eu acho que é uma coisa que que isso precisa ser mais valorizado. A mulher, sabe? Acho que não, enfim, de tudo que eu fiz, mas eu acho que a mulher é voltar a respeitar ali depois da gravidez um processo. Então, eu acho que esse ano, pra mim, tá sendo um ano bem especial. Eu acho que eu tô me sentindo bem fisicamente, onde eu quero me cuidar, onde eu quero chegar aos meus maiores objetivos. Porque eu tenho na minha cabeça que eu quero parar da melhor forma possível. Não parar porque aquela pessoa falou ou achou que eu deveria parar. Muito legal isso, assim. Tipo, demonstra todo o amor que você tem pelo que você fez a vida inteira, né? É uma forma de respeito, né? Você falou, esperava mais apoio. Mas alguém te apoiou muito nessa volta? Que você falou assim, poxa, que bom que você estava aqui comigo. Olha, a minha família, acho que em primeiro lugar, sempre os meus pais, acho que eles estão ali comigo o dia todo, o meu marido ali comigo, o Vini, ele sabe como... O que a gente passa, né? Você sabe... Depois de uma gravidez, é bem complicado. De tudo. Acho que é o processo físico, é o processo mentalmente, é aquele processo com filha, é toda a adaptação e foi bem difícil. quando você volta para dentro de quadro, você escuta as pessoas, nossa, que legal, uma bicampeã olímpica está aqui para dividir essa experiência, para estar aqui junto com a gente. Só que todo mundo tem aquele olhar da Fabiana jogando antes da gravidez. Ninguém tem aquela paciência de esperar, não, peraí, é um processo, né? Então, você tem o apoio, mas mesmo assim, você é dúvida. uma desconfiança. Exatamente. E é ruim você sempre estar ali ou treinando, ou jogando, ou tendo que fazer alguma coisa, mas no fundo você sabe que você é uma dúvida. Entendeu? E é muito... Eu fico até assustado porque o nosso esporte, o vôlei, ele tem um histórico totalmente o contrário disso. Deveria ter, né? Começa com a Isabel jogando grávida, a Paula Pequeno jogou grávida, quem mais eu vou pegar mais pra você, a Fabiola, que tá no segundo filho, tá jogando com a filha, a Camila Bright tá no segundo filho, voltou e tá super bem, parece que não parou de jogar, enfim. Então, acho que nós tínhamos provas, provas de que realmente funciona. E você tá sendo uma prova, né? A gente acompanhou o seu segundo jogo do Campeonato Paulista, o time jogou bem, você jogou muito bem, parece que tá... Parece que não parou, essa é a questão, a questão da paciência. Eu queria voltar num assunto que a gente acabou falando da Carol, né? Que a Carol, além de ser uma atleta de alto nível, ela também defende uma bandeira, né? A bandeira LGBT, QIA+, e tal. E você tava falando de ser mãe, de ser mulher, e você tem uma voz muito ativa hoje na questão de preconceito, né? Já foi vítima de preconceito, não se calou, que eu acho que é super importante, e você é uma referência, né? pra meninas que podem ver que dá pra jogar, que pode ser alta, que pode ser negra, que pode conquistar muita coisa. Quando que você percebeu que você tinha que dar voz pra esse lado seu, assim, de não se calar e mostrar que você realmente é uma pessoa de importância pra sociedade? Acho que quando você entende realmente o seu papel e quanto é importante e quantas pessoas você está representando ali, acho que quando eu comecei a entender que eu tinha uma voz por todos ali em minha volta, foi a partir do momento que eu falei assim, eu não me calo mais. Então, toda oportunidade que eu tiver de falar, de defender, eu vou sempre estar falando e sempre vou estar defendendo. A gente sabe que é uma luta que não é fácil, é uma luta diária, é uma luta constante. Infelizmente, ainda a gente sofre muito, né? Alguns preconceitos, a gente tem alguns olhares ainda, as pessoas sempre ainda olham pra você e falam que você está de mimimi, mas a pessoa ainda não vive ali na sua pele, não está ali no seu dia a dia e sempre são preocupações que a gente tem diária. E quando eu conheci o Vini, é uma coisa que eles, a gente sempre começou a conversar muito isso em casa e ele sempre falava, vida, você tem que falar, você tem que se colocar, você tem que colocar a sua opinião, não falar só pra mim, mas você realmente tem que colocar, porque quando você está colocando, você está dando esperança pra outras pessoas, pra outras mulheres e muitas pessoas vão olhar você ali e se inspirar, não, eu posso chegar lá, eu posso estar lá. E depois que o Azaf nasceu, acho que isso ainda ficou mais forte dentro da gente, porque a gente quer defender. Infelizmente, ele tem dois anos, mas a gente já cria ele porque a gente sabe que algumas coisas vão acontecer na vida dele. Então, a gente já cria ali meio que se protegendo pro mundo, porque tem coisas que, infelizmente, a gente gostaria que fosse diferente, mas não dá pra escapar. Então, acho que é isso que eu falei. Quando tiver essa oportunidade, que esse assunto for levantado, que tiver que defender, eu vou defender. porque é um preconceito acho que geral. Acho que pela cor, a gente sempre sabe que tem aquela dificuldade, a gente sempre tem aquela barreira. Eu acho que hoje, como mulher, como mãe, que é o que eu te falei, a gente sempre é colocada à prova. Quando você volta depois de gravidez por você ter seu filho, você vai lá, você abaixa seu salário, você precisa voltar tudo. Isso não acontece só comigo dentro do esporte, isso acontece com todas as mulheres que trabalham em qualquer lugar, em geral, a gente sabe o quanto é difícil dessa mulher, além de ter seu filho, chegar ali depois e saber, vai render, não vai render, ela vai ter uma depressão pós-parto, vai amamentar. Então, ela vira dúvida. Então, às vezes, não, é melhor a gente não ter ela aqui na empresa ou não estar jogando, enfim. Então, é uma luta que, infelizmente, é diária e a gente tem que lutar sempre e falar toda vez que a gente puder e ter essa oportunidade de estar se colocando assim. E você acha que melhorou? Melhorou a relação de preconceito? Você sente ainda isso depois que você começou a se posicionar ainda mais, dar voz e publicar no seu Instagram, escrever texto enquanto teve a oportunidade de falar? Você acha que as pessoas começaram a te respeitar mais ou ainda tem casos ainda que te machucam? Não, acho que as pessoas começaram a respeitar mais, mas a gente está muito longe ainda do que seria o ideal, do que todos nós gostaríamos que fosse de todo mundo ter o nosso olhar para a gente do jeito que você olha para uma pessoa branca, amarela, rosa, enfim, de olhar para a gente da mesma forma, entendeu? A gente ainda está longe do ideal. As coisas vão melhorando, acho que está sendo um processo e a gente tem fé em Deus que isso ainda possa ser diferente e que todo mundo tenha esse olhar igual para todo mundo. Sem parar de lutar, evidentemente. Eu vou mudar um pouco de assunto para a gente entrar em uma parte comédia da sua vida. Mas antes, eu queria chamar aqui um novo parceiro nosso. Se você quer cuidar melhor do seu patrimônio, cuidar melhor da sua família, a gente tem uma dica muito boa para você acompanhar. Fala aí, Rodrigo. Fala, galera, do Ataque à Defesa, tudo bem? Venho aqui explicar um pouquinho como funciona o meu trabalho. Eu desenvolvo totalmente um projeto personalizado para a sua necessidade, ou seja, de acordo com aquilo realmente que você precisa, seja tanto para o teu negócio quanto também para a tua família. Ou seja, os dois estão interligados, trazendo realmente segurança e tranquilidade financeira para todas as áreas. Ou seja, evitar que você se descapitalize por algum imprevisto que todos nós estamos sujeitos. Ok? Obrigado, um grande abraço, conte comigo. Fabi, me disseram uma vez, não vou poder dizer quem é, que é uma fonte, que você brincou de bombeira na seleção uma vez. Sério? Você tinha esse assunto? Brinquei de bombeira, de sacanagem. Não foi? Não teve isso, assim? Não sei se foi você, se foi essa saca, o que aconteceu. A gente estava brincando, teve alguns episódios meio parecidos com isso aí. Você gostava de extintor de incêndio? Ai, deixa eu contar essa história, vai. Era um campeonato que a gente estava jogando na seleção, não lembro se foi Grand Prix na época, o que que era a Copa, não lembro o que que foi. E aí a gente tinha ganhado, a gente estava super feliz e tal, e a gente estava no hotel e não tinha nada para fazer, não tinha nada, era um tédio. Naquela época a gente não tinha computador, a gente não tinha nada para fazer, então a gente ou tinha carta ou brincava, ninguém tinha celular, era tudo mais tranquilo. Aí, nisso, eu fui no quarto da Sassá, da Welles, e eu falei, Sassá, vamos dar um susto na Cheirinha, a Cheirinha está lá no meu quarto, a gente não tem nada para fazer, vamos dar um susto, ela, ô louca, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, e beleza. Nisso, a Cheirinha estava no computador conversando com a família dela, era a única que tinha computador naquela época, era a Cheira, estava lá conversando com a família dela. Aí a gente viu um extintor, eu falei, nossa, a gente podia pegar o extintor de incêndio. na hora que eu abrir a porta, você já entra com o extintor e dá um susto nela, só que aquilo ali na nossa cabeça, o extintor funcionava da seguinte forma, você abre, fecha, acabou, tchum, tchum, acabou ali, não ia ter mais nenhum problema, tá bom. Nisso, eu fui abrindo a porta, assim, a Sassá já entrou com o extintor, só que na hora que ela entrou, o negócio disparou, e aí saiu um porroz, assim, no quarto, e aí, nossa, bagunçou o quarto inteiro, ficou rosa o quarto, ficou rosa, a Cheilinha contando depois que jogou o computador dela para debaixo da cama, ela se escondeu, e ela falou, não, tipo, deu um susto, beleza, aquele pó não parava, a gente jogou aquele sininho dentro do banheiro, e ele ficou rodando, a gente fechou a porta, virou o demônio das manas dentro do banheiro, e ele ficou rodando aquele sininho ali, ficou rodando, aí na hora que aquilo ali parou, a gente, sabe quando você enxerga nada, mas assim, tava um por rosa, assim, a gente não enxergava nada, 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 aí as meninas, a Cheilinha vai lá fora e abre a porta lá fora, pra ver se pelo menos essa, esse pó aqui, ventila e sai do quarto, e a gente começou a ficar desesperado, porque a gente olhou a cama, a gente olhou a cadeira, a gente olhou o banheiro, tava tudo rosa, tava tudo cheio de pó rosa, a gente, nossa, a gente tá lascado e tal, só que naquela hora a gente tava preocupado com aquele pó poder sair, aí na hora que a gente abriu a porta, beleza, a gente ir lá, tentando meio que organizar as coisas, era onde abria pra acionar os bombeiros, que era como se fosse um incêndio, não acaba, a história não acaba, não acaba, aí tipo assim, deu um, sei lá, nem cinco minutos, tava cheio de bombeiro, você lembra onde era, que país que era? No Japão, mas eu não lembro que cidade que era, se eles chamavam no Japão, era bombeiro japonês saindo do bueiro, imagina, era, você não tem noção, tipo assim, foi muito rápido, e eles começaram a chegar, aí a gente, o que que tá acontecendo? A gente tá lascada, o Zé vai matar a gente, e aí eles começaram assim, e aí eles começaram, tipo, limpar, chegaram, tipo assim, sério, era um bando assim, e a gente, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí, enfim, nessa história toda, foi uma confusão, naquela época, o Zé não tava no hotel, tava no quarto, o assistente tava lá com a gente, ele tentou meio que organizar ali, aí veio a menina que, que era a tradutora ali na época, que ajudava a gente ali, aí ela foi explicar pra eles, que tinha acontecido um acidente ali no quarto e tal, aí deu uma acalmada, e todo mundo foi embora, aí nisso, a gente foi, trocaram a gente de quarto, eles começaram a arrumar lá e tal, aí essa história passou, a gente foi embora no outro dia, essa história passou, aí depois, no outro ano, a gente tinha um outro campeonato pro Japão, só que aí veio, a Fabiana e a Wélissa não pode ir pro Japão, o visto delas não estão liberados, visto negado, e a gente, gente, o que que aconteceu? e o Zé veio bravo perguntar pra gente, o que que aconteceu, o que que aconteceu, não sei o que e tal, aí, eles, é, bloquearam a nossa entrada, porque, na época, a gente falou que o, que a gente foi tentar usar o secador, e o secador pegou fogo, e a gente foi tentar apagar aquele fogo do secador, olha isso, fogo do secador, a gente foi, pegar o extintor, só que essa história, obviamente, a gente não ia, não colou, não colou e não ia passar, e aí, naquela época, a gente teve que pagar uma taxa, uma multa, pra gente poder conseguir liberar o visto, pra gente entrar pra jogar o campeonato, e você lembra de quanto era a multa? Ah, sei lá, eram os 800, quase mil dólares, que a gente teve que pagar, o Zé queria matar, gente, xingou um monte, mas quem pagou, você e a Sassá? Eu e a Sassá, tivemos que pagar, achei linha do corda barba, e não precisou pagar, não precisou pagar, e aí, essa história, gerou essa confusão toda, uma vez, eu fui jogar, em Chapecó, saindo de São Paulo e tal, eu jogava, tinha que chamar até Léspera, eu acho que nem, você nem deve ter conhecido, e aí, um dos meninos roubou, o extintor do avião, a gente chegou no hotel, que era um extintor pequenininho, assim, sabe, era bonitinho, aí, chegamos no hotel, daí, o aeroporto ligou, falou assim, ó, enquanto não devolver o extintor, o avião não decola, pra voltar, aí, se não tem o que fazer, você fica pensando só em bobagem, exatamente, naquela época não tinha nada, a única coisa que a gente fazia, era jogar carta, não tinha, ninguém tinha computador, ninguém tinha celular, não tinha, não tinha o que fazer, é, e depois que surgiu o celular, a gente perdeu a Sassá, né, porque a Sassá, eu, eu, eu fiz uma viagem, voltando do Japão, com vocês, e eu fui na frente da Sassá, ela jogou, 24 horas, na viagem, um joguinho de salão de beleza, no celular, no cabeleireiro, assim, e tal, e era como uma, um lapisinho, e caiu o lapisinho, no meio das poltronas, meu, quase parar o voo, para achar o lapisinho dela, de jogar, para ela poder jogar o celular, e a Sassá sempre gostou de jogar, ela sempre, videogame, essas coisas, porque ela não fala muito, tipo, ela fala só o engraçado, exatamente, é, quem, é claro, é até injusto falar assim, mas, quem é a sua melhor amiga no vôlei, quem, ou, não é do vôlei, né, quem o vôlei te deu com uma grande amizade, que você carrega até hoje? Ah, eu tenho várias amigas, assim, dentro do vôleibol, acho que é até difícil de citar os nomes, assim, porque, eu tenho várias, graças a Deus, eu falo que o tempo todo, a gente só vive o vôleibol, respira o vôleibol, no mínimo, você tem que ter um amigo ali dentro, né, então, assim, eu tenho a Sheila, eu tenho a Thaís, eu tenho a Joicinha, que é uma irmã minha, a Fofão, a Júcia, a Regiane, assim, fica até difícil falar que se eu esquecer alguém, que as meninas vão me matar. A Joicinha é da zoeira, né, a Joicinha é da zoeira. ou bagunceira. É, a Joicinha é. Então, assim, eu tenho várias amigas, graças a Deus, acho que... Inimigas tem? Com certeza, sem dúvida. Você falou do Zé Roberto, né, eu não vou perguntar quem é a melhor, que eu acho que é injusto, assim. Mas eu queria que você falasse, que você trabalhou com os dois, com o Bernardo e com o Zé Roberto, que são os grandes ícones, né, como treinadores do vôlei brasileiro. E vencedores, né, dá pra fazer, traçar um perfil de cada um, pra gente entender? Porque a diferença visível que a gente vê é um totalmente acelerado, estressado, que é o Bernardo, o outro que é mais contido, mas eu não diria que é calmo e tranquilo, que é o Zé Roberto. Mas são personalidades diferentes. Sim. Acho que são personalidades diferentes, mas são os melhores que a gente tem. Assim, eu sou, eu falo que eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com os dois no momento que eu mais precisava na minha vida, que foi do crescimento. Então, eu trabalhei com o Zé Roberto desde o início ali, fiquei até na seleção, sei lá quantos anos juntos, e com o Bernardo ali, no clube, bem no início ali, na minha carreira, que eu fiquei ali quatro, cinco anos ali, junto com ele no Rexona. Então, assim, eu tive esse privilégio de aprender com os melhores. Então, cada um tem o seu estilo de ensinamento e todos querem ali sugar e tirar seus 100%. Acho que a mentalidade ali para o objetivo, para onde a gente quer chegar, acho que os dois têm essa mesma mentalidade. Então, são os melhores, não tenho o que falar. mostra só a capinha de celular ali para a câmera para a gente ver. Olha lá, azar. Meu pequeno. E ela é mãe zona mesmo, porque ela falou assim, eu vou atrasar um pouquinho, que eu tive que trocar o azar aqui. Você falou no começo da nossa conversa assim, não, era muito moleque, porque eu ia fazer tudo o que o meu irmão fazia. E ela chegou aqui e falou assim, nossa, o azar é moleque, moleque mesmo. Acho que ela teve que puxar, né? Ele tem que puxar, porque o Vini, ele fala que, a mãe, né? Conta quando ele era, mas o velho era muito quietinho, que ele ficava sentado, ele assistia televisão. O azar, esquece, ele não fica quieto. E a gente em casa, a gente evita muito tela, né? Então, a gente evita muito televisão, celular. Então, a gente sempre, desde novinho, a gente gosta muito de brincar com ele. Tanto eu e o Vini, a gente gosta muito de brincar. Então, às vezes a gente desce, brinca com ele de bola, brinca no parquinho. Em casa, a gente inventa as coisas de pintar, colorir, sei lá, brincar de balão, fazer as artes mesmo. Então, ele é muito moleque. Então, ele gosta de subir, ele gosta de pular, ele vira de cabeça pra baixo. Tipo assim, ele é uma criança que você vê assim, que não tem medo. Então, você tem que ficar prestando atenção o tempo inteiro, que pra ele é normal de subir no sofá e virar a cabeça e pular. Pra ele, tá tudo bem. Pra ele, tá tudo normal. Mas ele me puxou mesmo. Não tem jeito. Isso é bom. Isso é bom. E ele já tá do tamanho do Vini, né? Já. Já tá do tamanho do Vini. Olha a zoeira, a zoeira. Eu aposto que você zoou o Vini. Demais. Demais. Eu falei assim, Vida, imagina, daqui a pouquinho, o WhatsApp, sei lá, com 10, a gente já pensa assim, 10, 3 maior que você, chegando. E aí, pai? O Vini tem quanto de altura? A gente fala que é 1,80, né? A gente mente que é 1,80. É, 1,80. De chuteira, de chuteira. É, com certeza. Você sabe que eu sou contra me relacionar a mulheres mais altas, porque eu fico imaginando num dia de frio, como tá fazendo hoje em São Paulo, e falar assim, ô morzão, pega o edredom em cima do guarda-roupa pra mim que não alcança. Olha, rola umas coisas assim, não, ele evita assim, ou ele nem liga mais? O Vini nem liga, nem liga. O Vini é o que mais brinca desde o início. No início, não vou mentir, eu que tinha aquela, um pouco de vergonha, falava, ah não, nunca namorei pessoa mais baixa e tal. O Vini nunca ligou, ele não tava nem aí. Ele me dava a mão, a gente andava no shopping assim, andava na rua, ele não tava nem aí, nem ligado. Até hoje, né? Ah, foi aí que te ganhou, né? É, exatamente. Então a gente brinca, a gente tira sarro dentro de casa, às vezes eu pego alguma coisa, eu coloco lá em cima, eu falo, vida, e eu acho legal, assim, é claro que a gente vê vida de rede social, a gente não pode achar que tudo é verdade, né? Tem que tomar esse cuidado, e nem que também tudo é mentira, assim. E eu vejo ele muito apaixonadão, né? Ele coloca você, coloca o WhatsApp, assim, é muito bacana. Vocês estão se relacionando, esse amor tá acontecendo há quanto tempo? Olha, nós temos cinco anos de casados e estamos sete anos juntos. Eu acho assim, a gente tem nossas discussões, né? Acho que como todo um casal, a gente tem as nossas dificuldades ali pra algumas coisas, mas a gente tenta aproveitar o máximo. Eu falo que eu tenho um grande exemplo dentro de casa, que é minha mãe e meu pai, que eles sempre tiveram os problemas deles, mas eu e meu irmão a gente nunca viu. Nunca. Às vezes a gente para até hoje pra falar, e meu irmão, a gente nunca viu. Então, assim, os meus pais, eles nunca tiveram essas discussões, essas coisas na nossa frente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre busca, até com o WhatsApp. e eu e o Vini, a gente é muito de conversar, a gente é muito de dialogar. Então, sempre que eu não tenho alguma coisa, a gente pode discordar, mas a gente sempre está conversando, está conversando. E a nossa vida é tão corrida, eu falo, Vida, a gente tem tanto estresse, às vezes é o nosso trabalho, o nosso dia a dia, aquela correria toda, e aí chegar em casa tem mais estresse. então a gente acaba se divertindo, a gente assiste TV, agora com o WhatsApp, então é legal que o WhatsApp, às vezes ele vira pra gente e fala assim, mamãe, quero fazer a noite do pijama. Então a gente coloca ali o colchão, a gente faz uma bagunça ali na sala, coloca filme, ali a gente acorda, então assim, a gente sempre tenta ter esses momentos. Muito legal. E também não dá pra você brigar com o Vini, imagina assim, o seguinte, aqui se... Fabi, a gente tá chegando quase no final, né? E queria que você olhasse pra essa bola aqui e falasse pra mim o quanto você tem orgulho do vôlei, o que mais te impressiona, o que mais te dá orgulho da sua carreira graças a essa bolinha que hoje tá colorida, mas tenho certeza que começou com ela branquinha. Nossa, eu acho que quando eu olho assim pra essa bola da forma que você me falou, me traz várias lembranças. Primeiro da menininha da onde eu vim, da onde eu saí, lá de Santa Luzia, cidade do interior de Minas, onde ninguém dava nada pra mim, onde todo mundo falava que eu não poderia jogar ou não poderia conquistar realmente o sonho que eu gostaria, principalmente da onde eu tava saindo. Eu olho por essa bola, eu lembro dessa menininha preta, que saiu de lá com vários preconceitos, principalmente onde foi um clube onde eu comecei. Olhando essa bola, eu vejo a mudança de vida, a transformação da minha vida, acho que como pessoa, como atleta, de ter essa oportunidade de dar algo melhor para os meus pais, de sempre estar ajudando eles ali, porque eles foram sempre muito batalhadores, tanto a minha mãe, tanto o meu pai, pra dar um futuro melhor, tanto pra mim, tanto pro meu irmão. então essa bola aqui foi uma grande transformação, acho que na minha vida, e hoje ela tá transformando mais ainda, porque hoje eu sou uma mulher, sou mais experiente, hoje eu tô curtindo fazer o que eu faço, amando cada dia mais, tendo a oportunidade de sempre ajudar o próximo, ajudar uma amiga que tá dentro de quadro, estar feliz por ver a evolução de todo mundo, e saber que eu sou história, saber que eu fiz história nesse país, que tudo que eu abri mão, tudo que eu me dediquei, pra chegar onde eu gostaria de chegar, eu consegui. Então, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, e agradecer essa pequena bola, que me levou a outros países, a conhecer outros idiomas, a viver outras culturas, a levar os meus pais também, pra ter essa experiência, o meu irmão, e hoje eu tô dividindo essa bola com meu filho, com meu esposo, e eu espero, se Deus quiser, que isso aqui ainda possa rolar, possa vibrar muito ainda na minha vida, e na vida das outras pessoas. Caraca, eu não imaginei que você ia falar tão bonito assim, eu tô ligado. O Escada, o Serginho, fala assim, Ale, eu nunca imaginei que uma manchete podia me levar a tantos lugares e me proporcionar tantas coisas. E é realmente assim, vibrar com o que a gente acredita, na energia que é possível, que aconteceu na sua vida, de tantas provas, de mandar uma carta pro netinho pra participar do Dia de Princesa, e hoje ser nora dele, de, poxa, conhecer um esporte e de repente, em um mês, dois meses, falar assim, nossa, é isso que eu quero pra vida, e ter as ferramentas pra isso acontecer, e principalmente, né, Fabinho, acreditar em você, né, a força que tem dentro de você, que não é pra qualquer um. A gente sabe quantas meninas, né, quantas meninas, mulheres pretas, que saíram de lugares pobres, cidades pequenas, não conseguiram, por conta do preconceito, não conseguiram vencer o preconceito, não conseguiram vencer o medo, né, se abateram, e você tá longe disso, e sempre foi assim, né, sempre foi assim, desde que eu te vi jogar pela primeira vez, acho que em 2005, 2006, eu vi essa personalidade, e ver o quanto que você amadureceu e cresceu, é muito bacana acompanhar isso, né, ao longo da sua história. Então, eu queria agradecer muito, primeiro, por ter assumido o compromisso de vir aqui, né, a gente tá gravando num sábado, você tá com a viagem marcada, e gentilmente veio aqui, tem coisas familiares pra resolver, e, pô, gratidão total do Ataque Defesa, que a gente tá começando agora, a gente espera que seja muito longevo, e que você venha mais vezes, trazendo a família, trazendo novas histórias, quem sabe cantando uma música aí do Natinho, ouvindo e canto também, mas eu queria agradecer muito, assim, é, realmente, você fez história, ninguém apaga do que você fez e o que continua fazendo, então, tem muitas páginas ainda pra escalar, obrigado, tá, família? Obrigado, eu que te agradeço, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, dividindo, acho que, esse meu dia a dia, essa minha história, acho que eu só tenho que agradecer mesmo, porque, é o que eu sempre falo, acho que é importante, a gente poder dividir, as pessoas realmente, né, saber o que passa na nossa cabeça, saber como que é o nosso dia a dia, ali, e se Deus quiser, é o que eu falei, acho que tem muita bola pra rolar, tem muita coisa ainda pra acontecer, e é o que eu sempre falo, a gente nunca deve deixar, de acreditar em você mesmo, o trabalho tá ali, as pessoas estão ali, mas o que importa é o que você acha, é o que você pensa, e você correr atrás pra fazer com que as coisas deem certo, porque vai dar. Lindo demais, Fabi Claudino, senhoras e senhores, aplausos, ó, deixa eu fazer aquele convite de sempre pra vocês, sigam a nossa página aqui no YouTube, o Ataque Defesa, se inscreva no canal, dê o like, deixe seu comentário pra essa entrevista aqui da Fabi, depois eu vou mandar todas pra elas, pra Fabi, tudo num compilado, pra ela poder ver quanto ela é respeitada e amada, certo? A gente se vê numa próxima, beijo pra vocês, tchau. beijo.